Hoje tem festinha com elas, chama a Gabi e a Rafaela Que vai começar o escorrega, a disputa das pepeca Então vai, 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 vai Rala no post favela, começou essa disputa, a disputa das pepeca Então vai mulher, vai no chão Rafaela, então vai Ô Gabi quebra ela, começou essa disputa, a disputa das perversas Então vai, rala no post favela, então vai mulher E R7, hoje tem festinha Hoje, hoje tem festinha com elas, chama a Gabi e a Rafaela Que vai começar o escorrega, a disputa das pepeca Então vai, rala no post favela, então vai Rala no post favela, começou essa disputa, a disputa das pepeca Então vai mulher, vai no chão Rafaela, então vai Ô Gabi quebra ela, começou essa disputa, a disputa das perversas Então vai, rala no post favela, então vai mulher Hoje, hoje tem festinha com elas, chama a Gabi e a Rafaela Que vai começar o escorrega, a disputa das pepeca Então vai, rala no post favela, então vai Rala no post favela, começou essa disputa, a disputa das pepeca Então vai mulher, vai no chão Rafaela, então vai Ô Gabi quebra ela, começou essa disputa, a disputa das perversas Então vai, rala no post favela, então vai mulher E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.